A Bíblia também foi conhecida ontem a mim, em Madrid, com o Piaturismo, que veio junto com o Espírito e o Evangelista da Sede, que chegou com os três sobrinhos, que foram ali, sagrado para a glória do Senhor. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. A Bíblia também foi conhecida com o Espírito e o Evangelista da Sede. Será que depois de sua dor, ainda depois, é que não te acender, foi o arrebatamento do Senhor, o meu consumir, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o arrebatamento do Senhor, o meu consumir, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, e a vida destruiu, ao encontro de Deus, foi o remano que aconteceu, Jesus Cristo é o fenômeno Que me levam a sua igreja do céu Jesus Cristo é o fenômeno Que me levam a sua igreja do céu Jesus Cristo é o fenômeno